Música Hoje em 9 minutos a gente conversa com uma personalidade que esteve, ela está em evidência há muitos anos numa área do nosso desporto que teve poucos valores, poucos valores inclusive como ele mas recentemente por ocasião das Olimpíadas houve muita badalação, muita celebração e ele volta para a rotina dele e para um pouco do seu anonimato de onde nós viemos resgatá-lo eu me refiro a Toro Moreno com quem a gente vai conversar agora Edgar Florentino, Edgar do Florentino Tudo bem Toro? Tudo bem Então nós vamos envelhecendo e vamos conversando Vem quando a gente para, bota a conversa em dia E eu quero saber de você agora depois daquela grande, não vou dizer ressaca Depois daquela grande celebração dos meninos, do Yamaguchi e do Esquiva medalhando nas Olimpíadas Como é que ficou? O que sobrou? Como é que você fala daquele momento que você viveu? Foi um momento de glória, felicidade e realizando um sonho, né? Que a nossa vida é um sonho, imagina assim E quando aconteceu, eu já esperava, devido à maneira que fui criando os meninos E de maneira que Deus me deu esses meninos em minhas mãos E quando chegou o momento certo, foi o que aconteceu Não fomos mais felizes, digamos assim, devido a palavra de medalha É devido à opinião do juiz, do atleta brasileiro, né? Que foi o Esquiva na final, né? Com certeza Se não tivesse aquele momento, é muito difícil Eu também não condeno o juiz, né? Aquele julgar aquele momento é muito rápido Os golpes são muito rápidos Então atrapalhou o julgamento do juiz Mas eu estou ferido, da mesma forma Foi bronze e prata que para mim foi Aquela prata que tinha, acho que é 37 anos que não vinha Onde foi o Servilho? 44 anos, um bronze, Servilho de Oliveira Servilho, Servilho que trouxe o de uma Isso Bronze, né? Quer dizer, a gente nunca tinha chegado ao prata Não E a gente percebeu que o vacilado do juiz mesmo ali O mundo, né? O mundo falou sobre isso, né? O vacilado Na luta do Yamaguchi, não Eu achei que o Yamaguchi Eu até brinquei com você, né? Eu falei assim Poxa, lembra da Dona Linda aí? Pensa que você estava com sua bananeira Quente porrada Mas ali ele Não sei, talvez os clientes atrapalharam ele, não? Eu acredito que ele A vontade dele, o sonho da gente Do pai, do filho Era vencer o atleta cubano Sim A Olimpíada era particular Era ganhar daquele cara Isso Brigou mal na primeira Brigou mal na segunda Mas na terceira Quando chegou na vez do cubano Ele mostrou o que ele levou de casa O que eu queria que ele mostrasse Eu muito orgulhoso por ele Mas você está falando de raça ou de técnica? Eu estou falando de técnica e raça do menino Na raça ele mostrou Ele mostrou no russo Ele tem um metro Ele não dá um metro e oitenta O russo tem um metro e noventa O russo pesa hoje De manhã cedo para lutar à noite Ele pesa oitenta e um quilo de manhã cedo E quando chega na hora da luta Dá para dez e meia, onze horas da noite O russo está pesando Oitenta e nove, noventa quilos Deve ter uns quinze centímetros a mais de vergadão Um metro e noventa Abrindo aqueles braços Abrindo aqueles braços Então dificultou Mas o cubano já tinha vencido o russo Então quer dizer Se o menino está focado no russo Ele come o russo também Sem dúvida Sem dúvida Mas ele devido a não ter o pai por perto Tem uns treinadores também Que são cubanos Essas coisas Aí não orientaram o menino Como ele vai com o russo Doutor, eu escrevi sobre isso Eu escrevi sobre isso no Facebook Umas três semanas antes Quando eu sabia que eles iam Desrepresentar o Brasil Você teve uma participação decisiva Na formação tanto do Esquiva Quanto do Yamaguchi Você que os fez, os lutadores Foi justamente Na época a gente considerou o seguinte A periga desses meninos Trazerem a medalha E o pai que era o cara Que era para estar no corne No corne Pelo menos no corne Eu não precisava ir para o corne Eu teria que estar lá Onde se pudesse gritar Se eu pudesse ficar Nas costas do adversário E conversar com ele Quando ele vai para o refluxo Quando ele vai para o corne Eu tenho que ficar Nas costas do adversário Para falar com ele Onde é a falha do adversário Eles falam com o atleta brasileiro Vai para cima Vem para cima Vem para cima Não Não é onde ir para cima Vamos esquivar Vamos jogar Vamos Vamos pontuar Quando o Yamaguchi está lutando Que eu fico nas costas do adversário Eu falo Ele aceita um arpe Ele aceita um gancho Rapaz Ele aceita o cruzado Aí o Yamaguchi Ele está no refresco Ele está no banho Ele está me observando Quando ele vem Ele sabe que a falha Eu sei onde é a falha do cara Que eu estou vendo de fora Você entendeu? Eu estou com a golpe com ele Você está jogando aberto Levanta a mão direita Não Ele fala assim Vai para cima Não é isso Ele acha que é só na parte do psicológico Você está bem Você está bem Você pode ganhar Você pode ganhar Você não dá orientação Verdade Justamente é isso que está acontecendo Eu percebo Ele não observa a falha do adversário Ele fala que você está bem Você não está bem O adversário já está apanhando Mas eles não orientaram o ponto fraco Para ele vir botar as coisas no lugar A guarda do cara está baixa Às vezes O cara está baixando Quando o cara solta Ele abre Quando ele chuta Ele abre a direita Ele desce a direita Quando ele joga a esquerda Ele deixa Então você mata a forte dele Entra na Não sei onde é Entra Morde no protetor E entra a brilha Com ele de frente Ou seja Na verdade Ficaram nos devendo a essa Te levar A Londres também Quando Quiseram levar Que viu que precisava levar Aí teve burocracia Era A federal estava em greve Não teve condições De dar o passaporte Aí não era para ir Levaram para São Paulo Hospedaram Popola na mão da gente Vamos assistir junto Aí foi quando ele perdeu Para o russo Aí eu vim descobrir Que quando ganha Chora Quando perde Não chora Vai abaixando E fica miudinho E quando ganha Tem lágrima Aí eu descobri Que quando perde Já era Não tem euforia Não tem nada Mas quando derrocou Quando ele entrou Que ele deu Nocdame Que o cubano Caiu sentado Aquilo O mundo acabou Para mim Desabou E mais de mil pessoas Você lhe estava Medalha de ouro ali Ali era Não Comigo é ouro No cubano No esquilo cubano Nós ganhávamos cubano Iam para casa dormir E voltava Eu vou achar Na hora que eu vim Eu sou russo Eu ia acompanhar A luta do russo Sim Mas ele não teve ninguém Eu estava só pensando Na prata do esquiva O esquiva vinha bem Já estava abrindo Uma briga boa O esquiva nos esparguia Vinha mostrando Que tinha condições Gladiador Capixaba Que está aqui Nos nossos ringues Pelos meus cálculos Há uns 50 e tantos anos Começou aqui Nos frutos santos Nos anos 60 Nos anos 60 Nos anos 60 Cheguei no Rio Comecei em 1957 No Rio Na Gávea Representando o São Cristóvão E em 57, 58, 59 Rio de Janeiro Academia Grace E outros mais E vim em 60 Você lutou Você tem uma luta histórica Que foi um empate Com o Valdemar Santana Que foi o cara Que na época Se opunha A hegemonia dos Grace Mas você chegou a lutar Com o Carlson Grace? Não Eu não lutei Eu treinei com o Carlson Grace Eu sou Eu me considero Filho dos Grace Eu acho que os Grace Para mim Eu hoje estou Nesse momento Aqui agora Falando para o mundo O seu Jiu Jitsu É dos Grace É o meu Jiu Jitsu Mas você gosta muito do boxe Eu gosto do boxe Eu fui fã do boxe Devido do Cássio Creio Jorge Forma Sonny Liston Até Rock Marciano Eu vou do Holyfield também Eu vou do Holyfield O Anata O Anata E outros mais Um Eder Jofre Até desafio o Eder Jofre Para fazer alguma coisa Mas ele não O torcinho encaram as lutas Ah sim Você tem quantos anos? Eu estou com 75 Se tiver algum adversário Na minha idade Ele já está convidado Para fazer uma apresentação Eu desafio o Eder Jofre Ele não quis Isso é por Miguel de Oliveira Eu admiro muito Miguel de Oliveira Eu até amarelei Ele preparado Eu acho que ele é muito bom Eu sou fã Ainda é muito bom Miguel de Oliveira Se eu preparar ainda é Na CEP Isso é genética Eu nasci para ser lutador Eu sou gladiador Eu gosto do Vale Tudo Então o Valdemar Santana Você pegou o Vale Tudo mesmo Hoje o MMA é Hoje tem protetor de boca Tem que se encontrar Se ficar de joelho E botar a mão no chão Não Nós na minha época Quando caía Chutava a cara Voava cartilagem Voava tudo No pulpo Pensando que era protetor Não era não Era cartilagem completa Que voava E Valdemar Santana Venceu o Hélio Grisse E desafio o Valdemar Santana Ele serve para lutar Com o Valdemar Santana Tinha que lutar com o Valdo Que era o irmão dele Lutei com o Valdo Bati no Valdo Viu o Valdemar Marcou a luta Chegou na terça Lutamos na quinta-feira Eu tinha uma academia No Náutico E a luta foi no Saldanha da Gama No Alves O Wilson Freitas Não comportou o público Aconteceu Em 86 Vem resolu Volava para lá Aqui Aqui Patrocinou Aqui organizou Muito obrigado Por tudo E aí Foi só alegria Doutor Agora fala Do seu projeto Você está aí Com a escola de boxe Toro Moreno Patrocínio A Unimed Você arrumou Só a Unimed Patrocinador Apareceu Até agora A Unimed Eu quero aproveitar Esse momento Para agradecer A Unimed Doutor Marcos Muito obrigado Todo mundo A Unimed A Unimed Em família Porque eu acho Que não tem outra União Para encaixar Esporte E a saúde É legal E você está desenvolvendo Esse projeto Como é que está sendo Sem dúvida Você está dando A oportunidade Para as crianças Como é que está Funcionando isso A Unimed Me deu a oportunidade De 30 crianças Eu tenho 30 crianças Em Jacaraípe Que a Maguja Está tomando Comanda para mim E eu estou saindo Montando outros projetos Em outros bairros Por exemplo Vila Velha Onde começou A Maguja O Esquiva Começaram em Vila Velha Eu estou montando Um projeto também Em Vila Velha Agora Eu não quero Só 30 crianças Eu quero pelo menos 90 crianças Eu quero 30 aqui 30 ali 30 lá Entendeu É o que é Distribuir o projeto E praticamente Esse tipo de modalidade A luta Ela tem um Um fator de formação De caráter É muito bom Não é Ajuda muito Em formação Do caráter Ajuda muito Eu acredito Sim Confio Porque Eu criei nove filhos Desempregados Sem recursos Ajuda de todo mundo Todos Todos os capixabas Todos os capixabas Me ajudaram Aliás Todo mundo Mas eu vi Que o esporte É muito importante Na vida da juventude Hoje atual Precisamos Pôr esporte Na nossa juventude Para nós ter os homens De amanhã Senão vai ser difícil Hoje eu vi que isso é muito bom Porque criei meus filhos Eles estão aí Eles estão aí Defendendo o Brasil Levando o Brasil Levou o Espírito Santo No topo Porque eu não pude levar Meus filhos levaram Agora Toro Você lutou Atravessou a vida lutando A luta é sua vida Minha vida A gente teve a oportunidade De acompanhar Um pouco de perto Essa história Eu sei Conhece Esquiva no berço No berço E fala aí De um papel De uma grande lutadora Na sua vida Fala aí de Olinda Na sua vida Ela nunca aparece Quem segurou tudo Ela é responsável Ela foi escolhida Ela é escolhida Ela foi escolhida No meio de muitas E muitas Ela foi escolhida Num dia E nunca mais Consegui ter O que eu pedi a ela Me deu pra mim E eu sou muito feliz Com a Olinda E a travessia De quantos anos já? São 35 anos Vai pra 36 anos Conheci com 15 Hoje está com 50 Comemoramos aniversário De 50 anos De 35 36 anos juntos E aguentando esses esbarros Esbarros Porque na hora da medalha É fácil Ser cobalha de lutador Pra ter filho Não é mole não Não é mole não Não é qualquer Amélia não E agora qual o projeto? Continuar espalhando Esse projeto seu Do clube Do academia Sem dúvida Eu preciso apoio Da Unimedes Eu pretendo Já visitei Linhares Agora visitei São Mateus Visitei Linhares São Mateus e Colatina São os lugares Que eu passei com eles Mildinho Na hora da necessidade Na hora da fome Então eu pretendo Botar projetos Em todas essas três cidades Eu pretendo levar o projeto Tá E naturalmente Aproveitando inclusive A oportunidade aqui Está aberto A quem quiser financiar Além da Unimedia Ok Justamente Eu agradeço Aquele que fizesse Por mim também E que possa me dar essa força Que eu possa mostrar E passar isso Não só para meus filhos Para outras crianças Para você Para as dezenas de crianças Que encontrarão o rumo na vida A partir de uma orientação É muito bom Você tem uma maneira Uma das ótimas maneiras De educar o Jorge Legal Tudo bom te ver de novo Espero que ao longo dos anos A gente continue Até ficar os dois Bem velhinhos Conversando aqui Ok Que a gente possa estar Te revendo E celebrando com você Outras grandes vitórias Não necessariamente Dentro do ringue Grato Grato Eu quero deixar esclarecido Para os alunos de Jacaraípe Da projeto Da Unimedia Que a escolinha Inaugurar agora Em outubro Agora Vamos abrir Vamos abrir Porque está tudo pronto Tudo organizado Estou aguardando a presença deles No dia 1º de outubro Em 9 minutos Hoje Toro Moreno Até já Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver